Meu nome é Herbert Anicélio Sobrinho, tenho 27 anos, sou coordenador financeiro, espero que o curso me ajude profissionalmente, pessoalmente, a descobrir um pouco mais de mim mesmo. Bom, o curso foi uma superação para mim, descobri muitas coisas boas sobre mim mesmo, superei muitas coisas e tenho certeza que me fez muito bem. O que eu tinha, deixei para trás e a partir de hoje eu já sou uma pessoa muito melhor. Obrigado.